Hoje eu vou sobreviver com o Alossauro do 0 a 100% Então meu objetivo é sobreviver com ele até ele chegar a sua fase adulta Então eu vou ter que caçar, vou ter que encontrar outros alos pra gente conseguir formar um grupo Além de sobreviver aos predadores que vão tentar me caçar o tempo todo Mas a pergunta que fica é, será que eu vou conseguir? É o que a gente vai ver agora Só que antes disso galera, eu vou apresentar pra vocês o novo lançamento da Blackview Que é o novo celular que se chama BL9000 E esse celular possui um design inovador nas partes das câmeras que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Mas enfim, deixa eu começar aqui falando sobre ele Ele é 5G, possui 6.78 polegadas, tela 2K e atualização de 120Hz E deixa aí qualquer aplicativo ou jogo fluido com uma excelente qualidade Na parte de processamento ele possui o processador MediaTek Dimensity 8020 E faz cerca de 835 mil pontos no tutu É realmente muita coisa mesmo E na parte da memória RAM vocês não vão acreditar, mas esse bichão tem 12GB de memória RAM E ainda se não for o suficiente pra você, ele possui mais 12GB de memória expansível Meu Deus do céu Totalizando 24GB de memória RAM É muita coisa galera, muita coisa Acho que nem meu PC tem tudo isso de RAM, pra vocês terem uma noção E pra ter tudo isso de RAM, obviamente ele tem muito armazenamento Ele possui 512GB de armazenamento interno É realmente muita coisa mesmo Então vai dar pra você baixar jogo tranquilamente Armazenar suas fotos, vídeos E na parte das câmeras galera, ele possui a inovação que eu falei no início do vídeo Basicamente ele só possui a câmera traseira Mas só que simplesmente essa câmera traseira que tem o formato de um relógio É simplesmente um visor digital Então se você for tirar uma foto ali, vai aparecer você ali atrás pra você ver Que coisa doida Então ele aparece as horas, aparece, eu acho que batimento cardíacos Aparece um monte de coisa ali E é uma coisa muito da hora mesmo Porque praticamente, se eu não estiver enganado, acho que a gente não tem nenhum celular que tenha esse tipo de visor assim Então é meio que uma inovação que eu curti demais Ele também tem certificação IP68 Então ele é bastante resistente à poeira E também você pode mergulhar ele até 1.2 metros de profundidade Ele é bastante resistente nessa questão E pra complementar tudo isso, ele vem com uma bateria de 8.800 mAh Que é bastante coisa Com um carregamento super rápido de 120 watts E eu também tenho que falar pra vocês galera Que é do outro lançamento da Blackview Que é um relógio de pulso muito, mas muito maneiro mesmo E o W50, ele é um relógio de pulso que tem visor digital Olha que da hora demais Ele aparece nos aplicativos, caso você quiser Tem como você fazer a ligação Tem como você mudar o tema do relógio Ele também tem um sistema muito da hora Que ele conta quantos metros você andou Quantos quilômetros Ele também tem um sistema que ele conta quanto tempo que você dormiu Se caso você dormir com o relógio Então é um relógio completasso demais Ele possui uma bateria de 300 mAh Que dura por bastante tempo, até o próximo carregamento Inclusive, eu acho que eu vou até comprar um Porque eu achei muito da hora esse relógio E se caso você quiser adquirir tanto o celular quanto esse relógio Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários Lembrando que o site é do AliExpress Que é super seguro e tranquilo Eu já comprei várias coisas por lá E pode ir sem medo que é tudo certinho lá Então agora, bora pro vídeo Eu acabei nascendo na B6 Então eu pensei assim Ah, por que não descer na C6? Só que como eu não queria logo ir de base E meio que acabar o vídeo assim Meio rápido assim demais, né? Então eu resolvi ir pra C4 lá Ficar um pouco mais tranquilinho na minha E não demorou muito tempo E a gente conseguiu já arranjar o nosso primeiro parceiro aí Aluzaru Sash Acho que... É, eu falei um pouquinho errado Mas tudo bem, né? O importante é que agora a gente tem um reforço pro nosso time E logo que amanheceu A gente resolveu fazer uma migração pra F4 E quando a gente chegou lá Meu Deus do céu Tinha muitos, mas muitos herbívoros mesmo Então lá vai ser um lugar assim Pra gente se pensar em ficar pelo menos um pouco, né? Porque afinal Se um desses herbívoros dá bobeira aí Eles vão acabar virando um janta pra nós, né? Aí o meu parceiro, o Lousaru Ele acabou chegando um pouco perto demais Desses herbívoros E eles já ficaram meio estressadinhos assim Do nada E simplesmente um estego começou a correr atrás de mim Do nada, galera E eu não entendi nada Porque o bicho veio literalmente atrás de mim Assim, muito bravo E eu não fiz nada pra ele E aquilo foi meio engraçado, eu confesso Porque ao meu tamanho eu nem fiz nada pra eles E o bicho simplesmente começou a correr atrás de mim E foi doido Ainda bem que chegou outro alossauro aí E acabou ajudando a gente E eu nem sei de qual galáxia que saiu esse alossauro aí Mas o importante é que ele acabou ajudando a gente De certa forma, né? Depois disso a gente acabou tirando uma soneca Pra recuperar as nossas forças e energias Então o outro alossauro foi tentar caçar algum deles, né? Vai que ele conseguia Mas no final das contas não deu certo, né? Porque vai ser muito difícil caçar eles Com todos eles juntos ali, né? A gente vai precisar de um bando bem grande Ou de algum grande reforço Aquele alossauro os verdes acabou trazendo Um pedaço de carne pra mim E enquanto eu tava ali me alimentando Simplesmente o Deinonicos chegou do nada E começou ali a encher a nossa paciência Só que depois de um tempo ele acabou indo embora, né? E pra minha sorte, de novo Acabou chegando um grande reforço dessa vez Simplesmente chegou um rex amigo Pro nosso grupo Parece que as coisas agora estão prestes a mudar E com a ajuda do rex Não demorou nem 5 segundos E nós fomos basicamente caçar esses herbívoros Só que eu nem consegui fazer nada Porque aquele Deinonicos voltou Não sei da onde E começou a me atacar ali Então eu tive que ficar mais tranquilinho De borra na minha, né? Porque esse bicho aí é desgraçinho Mas o importante é que no final Eles conseguiram caçar um herbívoro daquele grupo Que foi um Quintrosauros E inclusive eu me alimentei Porque eu tava um pouquinho de fome, né? Então eu aproveitar ali pra encher Mas se não fosse esses dois rex A gente não tinha, acho que a menor chance De conseguir caçar aqueles herbívoros Acabou surgindo um estiracossauros Que eles acabaram liquidando também Então eu fiquei lá de boa Perto da carcaça e tal Só que aí do nada Chegou um monte, mas um monte de espino mesmo E a gente não teve a menor chance de defesa Porque começou uma batalha muito doida Eu quase que fui de base Então a única alternativa que eu tinha ali Era fugir e ficar bem longe desses espinos Porque eu ia ter a menor chance Então eu fiquei ali escondido Recuperando a minha vida E o meu outro parceiro alossauro Acho que ele foi de base Porque ele ficou lá Enfrentando os espinos E os ex, eu não sei se os ex conseguiram sobreviver Ou se eles nem estavam mais lá Pra falar a verdade Porque eu não reparei Ah, pra falar a verdade Essa gente levou bastante azar E depois de um longo período de espera Finalmente aqueles espinos Foram embora da F4 Inclusive um alossauro que tinha ido de base Na hora da batalha Ele conseguiu voltar E agora ele está de novo no nosso bando E um espino amigo Tava precisando de ajuda Porque ele tava enfrentando um giga Então eu fui lá dar aquela força pra ele Só que infelizmente ele acabou Não resistindo aos ferimentos E ele acabou não sobrevivendo Mas o importante é que a gente conseguiu Vingar esse espinão aí da massa E depois que nós se alimentamos Dessa carcaça do giga A gente acabou voltando lá pra baixo E quando a gente chegou lá Tinha dois rex pra nossa surpresa Mas pra nossa sorte Esses rex eram amigos Então por enquanto Tá tudo tranquilinho De boas pra gente né Ainda bem Porque eu não quero confusão não E depois de um tempo que a gente tava lá Olha quem resolveu aparecer de volta Simplesmente aqueles herbívoros Que eu não sei se deve ser os mesmos Ou se são outros Mas a questão principal É que vem um grupo grande de herbívoros E não demorou muito tempo E os nossos grupos Tanto de carnívoros Quanto deles de herbívoros Acabaram entrando em confronto E não demorou muito tempo É KB Tanto de carnívoros A gente acabou ganhando E eles não tinham a menor chance de vitória Porque nosso grupo estava muito forte Era quase praticamente uma vitória impossível deles Eles poderiam ter recuado E assim ter evitado muitas mortes desnecessárias Mas eles não quiseram E obviamente a gente também não ia recuar Depois disso tudo a gente resolveu fazer uma migração para C4 Chegando lá tinha vários herbívoros Mas só que a gente não queria arrumar confusão com eles Mas isso não adiantou em nada Porque um traque atacou a gente E nós tivemos que batalhar contra esses herbívoros Por sorte acabou chegando o espino e eu tive uma brilhante ideia de usar o espino como escudo E não é que funcionou eles nem chegaram perto de mim Mas eu levei muita sorte mesmo Porque eu estava com a minha perna quebrada Com pouca vida Só que o problema principal é que eu não sei onde está o outro Alossauros do nosso grupo Eu não sei se ele está bem Se ele está todo ferrado Por isso eu só vou recuperar a minha vida E eu vou atrás dele Galera infelizmente eu tive uma notícia triste É que o Alossauros que estava no nosso grupo Ele acabou indo de base Eu não pude fazer nada Porque eu estava recuperando a minha vida Infelizmente ele acabou se separando de mim Não teve como eu fazer nada Mas outro tempo depois Para minha surpresa Acabou entrando outro Alossauros para o nosso grupo E como eu estava com a minha vida 100% recuperada E eu ganhei mais um aliado Eu não pensei duas vezes não Eu fui para cima desses Alossauros de novo Só que dessa vez Quem não teve chance Fomos nós Fomos nós